Seu foda Fasalador, um cara interessante Esculacha o teu amante Até o teu picante Mas, mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas que provaram não conseguem esquecer Sou foda Pra te enlouquecer Sou foda Sou foda Sou foda